Carlão, mestre, você vê o case da Moble maturando com maior tempo em decorrência do cenário atual da economia ou pela estratégia da empresa? Ambos, eu acho que o cenário da economia deu uma puxada, uma dificultada no andamento. Por exemplo, a questão da invasão da Rússia na Ucrânia é algo que a gente não tinha propriamente a expectativa na época do IPO e você teve claramente um efeito de extensão do inflacionamento em geral e isso claramente atuou dificultando o retorno à manormalidade que era esperado antes, não houvesse o conflito geopolítico, a guerra. Então, o cenário atual incomoda e deixa mais extenso. A estratégia da empresa já era algo que justamente estendia comparativamente com outras operações do portfólio. eu não esperava que ela fosse ficar no ponto ótimo em dois anos, um ano. A gente já estava apostando numa operação que tinha que entrar, construir várias lojas, melhorar o sistema da operação ali com ciclo financeiro e começar a ver resultado positivo, resultado positivo. Então, a gente deve ter uma extensão pelo cenário atual geopolítico e econômico e a estratégia da empresa já é algo que fazia a gente esperar uma tese maturando com mais tempo. Então, ambos os motivos, o que mais muda é justamente aquela questão do geopolítico que aparece no meio do caminho, segura a inflação mais alta por um pouco mais de tempo, o que faz com que a gente tenha uma pressão maior sobre a operação, um pouquinho mais longa. mas basicamente...